Aqui eu não vejo as mazelas do mundo E cada segundo demora a passar E quando a tristeza vem lá na cancela Espando com ela, me pondo a cantar E vou pra sala com o eco do Rio Grande Na costa do morro não fico nem campo É onde me acampo e vivo feliz Depois de andejar por tudo que é canto No fundo de campo finquei a raiz Aqui eu escuto os murmúrios do vento De tarde os lamentos do velho bugio Durmo na varanda, seu calor aperta E o fogo é a coberta pras noites de frio Abri uma roça num morro agudo Replantei de tudo, mão boa nessa hora Atei uma seca com junto e taquara Que jura não varra, nem corpo nem cobra A água que bebo vem lá na vertente Na volta da gente tem fruto maduro Assim é que vivo num fundo de campo Com mil pirilampos fogando escuro Aqui eu não vejo as mazelas do mundo E cada segundo demora a passar E quando a tristeza vem lá na cancela Espando com ela, me pondo a cantar Aqui eu não vejo as mazelas do mundo E cada segundo demora a passar E quando a tristeza vem lá na cancela Espando com ela, me pondo a cantar Lararai, 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 lararai E pra trazer mais alegria neste ano, solta a voz, Adelino Num fundo de campo me encontro comigo Num simples abrigo que é casa e galpão Um leite bem gordo da primeira ordenha Um corte de lenha dentro do capão A velha bobaixa cheia de remedo Não troco e não vendo e não tiro por nada Nos pés eu carrego um par de alfargata E na cinto uma faca em rebola afiada E quem quiser ver onde mora a alegria E a barra do dia, a bunda mais cedo Me faça a visita que eu fico contente Recebo minha gente, não tenho segredo Só não me convide pra vir pra cidade Termina a amizade, me empaco num canto Com as lides poveiras, não tô acostumado Eu fui foquejado pra um fundo de campo Aqui eu não vejo as mazelas do mundo E cada segundo demora a passar E quando a tristeza vem lá na cancela Espanto com ela, me pongo a cantar Aqui eu não vejo as mazelas do mundo E cada segundo demora a passar E quando a tristeza vem lá na cancela Espanto com ela, me pongo a cantar La 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 lai, la lai, la lai La lai, la lai, la la lai